Samba Samba A gente não perde o prazer de cantar Samba E fazem de tudo pra silenciar Samba As batucadas dos nossos tantãs No seu ecoar O samba Se refez Seu canto se faz elusir Podemos ouvir outra vez Samba Samba Eterno e lindo compositor Samba Que nasce da alma Sem pele e sem cor Samba Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa Alegria Seu hábito natural O samba floresce do fundo Do nosso quintal Esse samba é pra você Que vem a falar A criticar Querendo eslobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteiras não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Você não samba Mas tem que aplaudir Você não samba Mas tem que aplaudir